Fala galera do Camisa de Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitim e esse é o canal de análise de produtos para futebol mais democrático do Brasil. Vocês já foram a uma loja da Decathlon? Recentemente eu visitei a Decathlon BH em Belo Horizonte e registrei tudo pra vocês. Eu vi os novos produtos de futebol e conheci outras seções da loja, que é gigantesca. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês toda essa estrutura e todos os produtos que eu escolhi. E como todo bom mineiro gosta de falar, tem trem com força. Mas antes, recado rápido do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol pra vocês acompanharem notícias, estatísticas e agora futebol ao vivo e de graça. E pra assistir a Bundesliga e o campeonato francês totalmente de graça, você só precisa baixar o OneFootball no primeiro link que eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Recado dado, bora conhecer a Decathlon BH. Fala galera, chegando aqui na Decathlon BH. Hoje tem produção de conteúdo especial pro canal e pro Instagram. Então sigam o Instagram do Camisas e Chuteiras e fiquem ligados aqui no canal, que eu vou mostrar pra vocês todos os esportes, falar muito sobre futebol, sobre futsal e mostrar as principais promoções e lançamentos que vocês vão encontrar aqui na Decathlon BH. Como vocês estão vendo, aqui na Decathlon tem de tudo. tem material pra acampamento, tem caiaque, tem pra montanhismo e pismo, tem tudo que vocês imaginarem. Claro que o meu foco aqui hoje vai ser falar sobre futebol, sobre futsal. Vocês vão encontrar uma gama de produtos aqui muito extensa, de tudo mesmo, pra qualquer esporte que vocês quiserem. Uma outra parte aqui, mochilas pra trekking e outros equipamentos. Vou passar aqui daqui a pouco, escolher uma mochila nova pra mim, sapatilhas, de tudo que vocês imaginarem. Essa aqui é uma ala que com certeza eu vou utilizar hoje, preparando pra uma viagem pro ano que vem, onde que eu vou passar bastante frio. Então vou ter que escolher alguns equipamentos aqui pra levar pra essa viagem. E graças aos parceiros da Decathlon Belo Horizonte, eu vou muito bem equipado. Quando eu falo que vocês vão encontrar de tudo aqui na Decathlon BH, não é mentira, não é exagero. É disso aqui que eu tô falando. Vocês vão encontrar um caiaque dentro da loja, muito equipamento, de todos os esportes. Então não é exagero. Vocês realmente vão encontrar de tudo aqui. Além de todos os equipamentos aqui pra treino, pra montar praticamente uma academia em casa, principalmente nesse momento, vocês vão encontrar até suplementação aqui na loja. Capita, essa aqui é especialmente pra você. Ala de tênis aqui da Decathlon. Qual que você vai escolher? Opção não falta não. Vale lembrar que se não tem uma loja da Decathlon na sua região, você também pode comprar pelo site, que deixei aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Pode acontecer de ter algum produto na loja física e não ter no site, ou o contrário. Mas em ambas vocês encontrarão muitas opções de todos os esportes. Tô aqui com o Douglas, também ajudando a escolher os produtos aqui. Já tô separando alguns produtos pra levar aqui. Camisa manga longa, jaqueta que eu não tinha ainda da Kipsta. Tô escolhendo algumas camisas pra treino aqui, pra gravações. Tem muita opção também. Já tenho da Kipsta, então vou levar essa Inviso laranja que eu achei bonitona e combina com a minha Escudo 900 gelo com laranja. Tô aqui também escolhendo alguns meiões. Vou pegar esse laranja pra combinar com a camisa da Inviso. E é uma cor que eu não tenho, bem diferente. Então esse aqui é o Sox 500. Galera, e pra quem ainda tá procurando a CLR 900 Pro, chuteira espetacular, custo-benefício muito bom. Ela tá saindo por R$159,99 e ainda tem numeração 37, 38, 39 e 44 aqui em BH. Também tem muita opção de caneleira aqui. O modelo que eu uso é a F180. Modelo custa R$59,90 apenas e é excelente. Gosto muito desse modelo. Liquidação aqui na ala de futsal. Tem Escudo 500 Barril, que é uma das minhas favoritas da Kipsta, por R$119,99. Preço excelente. A Agile 700, pra quem prefere um perfil mais baixo que a pedal em couro, por R$179,99. E a clássica Joma Top Flex por R$179,99. Muitas opções de qualidade excelente aqui na ala de futsal. Tô aqui na parte de acessórios, cones, escada de agilidade, que vocês já viram muito eu usando lá no canal. São acessórios que eu uso pra gravação dos vídeos 6C. E aqui eu vou pegar mais alguns acessórios pra usar nas gravações. Pra quem tá perguntando sobre a Inviso Ginka 900, infelizmente ainda só tem o modelo infantil aqui. Eu já falei pra vocês que eu tive a oportunidade de experimentar esse modelo no lançamento da Inviso, mas a versão adulta ainda não chegou. Galera, finalizando aqui na Decathlon, eu fiquei aqui de 11 até 4 horas da tarde. Douglas tá aqui comigo, me ajudou o dia inteiro aqui pra escolher os produtos e conversamos muito aqui sobre todos os materiais que a Decathlon produz. E como eu mostrei pra vocês no início do vídeo, de futebol até montanhismo, você vai achar de tudo aqui. Então valeu demais, Douglas, pela parceria. Muito obrigado pelo atendimento. E parceria, mais um ano fechado, camisa e chuteira do Decathlon. Valeu! Valeu! Nessa parte eu mostrei alguns produtos de futebol e muitos que estavam em promoção continuam com descontos na loja física, com uma excelente Kipsa CLR 900 Pro. E pra quem quiser checar a grade de numeração da CLR 900 ou de outros produtos, eu vou deixar aqui na descrição o Instagram do Douglas. Só enviar uma mensagem pra ele conferir. Agora bora conferir todos os produtos que eu escolhi dessa vez. De cara eu já vou começar com essa mochila aqui da 4 Class, que é a Travel 100, que é uma mochila de 40 litros, gigantesca mesmo e muito provável que eu use na minha viagem ano que vem, porque ela cabe bastante coisa e é uma mochila bem confortável pra viagem. Além de todos esses compartimentos e esse estofado aqui nas costas, que vai deixar muito mais confortável, ela também conta com a capa de chuva. Falando sobre alguns produtos de futebol, eu peguei esses dois meiões F500, que eu gostei bastante, já tô usando. Peguei esse laranja pra combinar com essa camisa da Inviso, que eu também escolhi lá no Decathlon de BH. E peguei esse pretinho aqui, clássico, que é o que eu mais uso nas gravações do canal. Meião muito bom, confortável, tem uma durabilidade muito alta e ele também tem um elástico muito firme aqui, que dificilmente vai relaxar. E ele é um meião bem mais comprido. Então pra quem tem o mesmo problema que eu, de ter a perna muito comprida, esse aqui não vai ficar faltando espaço não. Como vocês sabem, eu uso algumas meias de grip, como a True Socks, e pra isso eu tenho que cortar o meu meião quando eu vou jogar campeonato. Então a Kipsa já tem esse meião aqui, que ele já é cortado e ele tem um tensor que vai passar na parte de baixo do seu pé. Ainda não testei em campo, mas farei o teste em breve e contarei pra vocês como que foi o desempenho. Eu também vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário os nomes e os links de cada um desses produtos que eu vou mostrar no vídeo. Também peguei essa jaqueta aqui da Kipsa, que eu achei bonitona. Já tinha gostado dela pelo site, mas ao vivo eu gostei ainda mais. Ela tem um tom um pouco mais claro que na parte frontal e um grafite nas costas e nas mangas. Curti muito mesmo. Também peguei mais uma calça da Kipsa, que eu gostei muito de jogar futebol com ela e gravar e treinar. Então é uma calça que eu usei muito também no meu dia a dia. Muito prática, confortável. Essa nova versão me parece ser ainda mais confortável. Então também vou fazer uma análise pra vocês, já preparando pra quando o inverno chegar. Porque esse ano eu fiquei devendo, mas esse ano teremos conteúdo sobre esse assunto. Aliás, em 2021, que ainda estamos em 2020. E falando sobre isso, também peguei a nova camisa térmica da Kipsa, que é muito bonita e muito confortável. Acredito que seja a melhor camisa térmica que eu usei até hoje. Já tô usando nas gravações, agora que eu voltei a gravar em campo. Curti muito mesmo. O ajuste dela fica muito bom, muito por conta desse dedal que ela tem aqui. Então ela fica firme no seu braço o tempo inteiro. Você não tem que ficar puxando a camisa térmica toda hora. Gostei muito também. Mais um produto que eu tava devendo a análise e agora vai rolar. Calção de futebol da Kipsa também. Pra futebol, também peguei essas hastes aqui, que encaixam com os cones que eu já tinha aqui. Então dá pra fazer alguma movimentação diferente nos treinos. E eu também peguei essa bola da Fifter, que ela é própria pra gramado sintético. É uma bola com um custo-benefício muito bom, mas falarei melhor sobre ela no vídeo completo. Como eu falei pra vocês durante o vídeo, ano que vem eu vou fazer uma viagem que eu vou passar muito frio. Então eu já aproveitei que eu tava renovando a parceria com a Decathlon e escolhi outros produtos de outras sessões. Eu não peguei apenas produto de futebol dessa vez. Então eu fui na área de trekking, montanhismo e já peguei, por exemplo, segunda pele. Então eu já vou bem equipado com os produtos da Decathlon. Tem camisa segunda pele, tem calça segunda pele, luva, porque pensa num cara que passa frio, gorros. Também já caprichei, pedi uma assessoria pro pessoal lá da área de montanhismo, de trekking. Escolhi a meia mais grossa, a meia mais quente que tinha lá. Então eu vou muito bem equipado pra evitar esse tipo de problema o máximo possível. Isso é muito interessante ressaltar aqui que em cada área da Decathlon tem um especialista. Então vocês podem ir tranquilos, não precisa entender absolutamente nada sobre determinado esporte. Foi o que aconteceu comigo e eu cheguei lá e fui muito bem atendido. Me desculpa o cara que me atendeu, esqueci seu nome, cara. Mas fui muito bem atendido mesmo e saí de lá tirando todas as dúvidas e com os produtos certos pra essa ocasião. Acho que agora deu pra ter uma noção melhor do tamanho da minha mochila nova, porque todos esses produtos que eu mostrei pra vocês estão aqui dentro. É muita coisa. Provavelmente eu viajo só com essa mochila aqui e mais uma mala de mão, porque vai salvar a pele mesmo. Tô muito feliz com todos esses produtos que eu peguei lá no Decathlon BH. E principalmente com a renovação da parceria. Fico muito feliz em ter uma empresa gigantesca como a Decathlon confiando no meu trabalho. Sinal que a parceria do último ano deu muito certo. E eu fico muito feliz mesmo quando isso acontece. Sinal que eu tô fazendo um bom trabalho aqui no Camisas Chuteiras. Então muito obrigado ao Danilo, ao Douglas, todo o pessoal da Decathlon BH por confiarem no meu trabalho e acreditarem no Camisas Chuteiras e continuarem apoiando esse projeto. Isso só tá acontecendo graças a vocês. Se vocês não me apoiassem, não me assistissem, isso não aconteceria. Então muito obrigado a todos vocês. Lembrando pra quem ainda não entendeu ou pra quem é novo aqui no canal, a minha parceria é com a loja, é com a Decathlon. Não muda em absolutamente nada as minhas análises aqui no canal. Quando eu recebo algum produto da marca, a marca não interfere nas minhas análises, nos meus roteiros. É sempre a minha opinião 100% sincera. É fácil de perceber isso em alguns vídeos que eu já fiz aqui depois que eu fechei com a Decathlon. Então podem ficar tranquilos que a parceria tá renovada, a parceria segue, mas da mesma forma as minhas análises também. E lembrando que se vocês tiverem interesse em comprar qualquer um desses produtos que eu mostrei durante o vídeo, tem link aqui na descrição e no primeiro comentário. E comprando por esses links, vocês vão me ajudar a continuar trazendo cada vez mais conteúdo para o CIC TV. Então se gostaram do vídeo, deixem o like, comentem, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!